Vamos conferir as equipes aqui no Gilbertão, os times já no gramado, os jogadores se cumprimentando, você vê aí. Começando pela equipe do Clube Atlético Linense, dirigido pelo Bruno Quadros. Leandro, goleiro número 1. Pela lateral direita, Bruno Ribeiro 2. Fábio Lima, zagueiro 3. Outro zagueiro é Álvaro, número 4. E pela esquerda, Tarraxa, número 6. Vem o campo, tem Elia, 5. Leandro Brasília, número 7. Gilcinho, número 8. Daí pra frente, o Fábio Lopes, também atacante, tem a número 9. O Lenilson tem a 10. O Fernandinho tem a 11. É um esquema que o Bruno Quadros tenta implantar pro jogo de hoje, pra surpreender a equipe do União Barbarense. Ora, no 4-5-1, ora no 4-3-3. Esse é o esquema do técnico Bruno Quadros. União Agrícola Barbarense, do técnico Claudemir Peixoto. Tem para o gol, Walter. Goleiro, número 1. A defesa com 3 jogadores. Pela direita, Juliano, número 3. Pouquinho mais pelo meio, Rafael 5. E Camacho, pelo lado esquerdo, número 4. Meio campo com 5 jogadores. Pela ala direita, Alex. Brito, volante 7. Bruno Pires, outro volante 8. E Batata, meia, número 10. Pela ala esquerda, o César, camisa 6. No ataque, Baquim 9. E Cezinha, número 11. Este é o time do União Agrícola Barbarense, do técnico Claudemir Peixoto. Arbitragem aqui em Lins. O Wilson Luiz Senemi, é o árbitro que você vê na tela. Marcelo Carvalho, Vangás, o assistente número 1. Paulo de Souza Amaral, assistente 2. O adicional 1, Flávio Rodrigues de Souza. Adicional 2, Luciano Monteiro do Santos. Luiz Renato Cafundó Soares, é o quarto árbitro. Vai começar o jogo aqui em Lins. Dá tempo ainda de mais uma participação do Alessandro Jodar. Aqui com Claudemir Peixoto, técnico do União Barbarense. Apesar dessa situação delicada da equipe, sair daqui com um pontinho é interessante ou só a vitória interessa? Boa noite. Boa noite. A gente sabe que é um jogo de seis pontos, onde as equipes estão brigando. É uma situação difícil. O Alineense também brigando para se manter. Então, acho que o jogo vai ser bastante igual. A gente tem grande chance de ir buscar um ponto ou três pontos. A gente veio aqui em busca de três pontos. Mas se não der, um ponto vai ser de bom tamanho. Obrigado. Boa sorte. Reinaldo? Muito bem. Jogadores no meio do gramado. Você vê jogadores do União Barbarense. Este está fazendo a sua oração nesse instante, demonstrando a sua fé. Está na esperança. Olha, Rafael, quem está por ali. Na esperança de conseguir um resultado positivo. O União Barbarense só venceu uma partida até agora no campeonato. Seu ataque marcou apenas oito gols. Precisa desesperadamente da vitória para tentar fugir do rebaixamento. Enquanto que a equipe do Alineense vem aí com a oitava campanha do campeonato. 21 pontos. Tem cinco vitórias. A equipe do Barbarense quer, é claro, dar mais um passo para a sua classificação para a próxima fase. As quartas de final do campeonato paulista. Nessa primeira fase, os oito primeiros se classificam. Os últimos quatro são rebaixados. Vai começar o jogo aqui em Lins. A saída pertence à equipe do Alineense, inteiro de branco, Alineense. A equipe do União Barbarense com seu uniforme preto e branco. Você vê aí o camisa nove, Fábio Lopes da equipe do Alineense. O torcedor do Alineense na expectativa de um bom jogo, de mais uma vitória. E o atro Wilson Luiz Senemi vai autorizar a saída de bola neste primeiro tempo para a equipe de Lins. Passamos já dois minutos. Um minutinho do horário previsto para o jogo. Sete e meia da noite, o árbitro vai agora sim autorizar a saída do Linense aqui no Gilbertão. Está tudo pronto? Senemi confere. Consulta os seus adicionais, os seus assistentes. Acerta o cronômetro. O da mão direita, a mão esquerda e o apito. Começa o jogo aqui na cidade de Lins. E o Linense já tenta o lançamento. Lá na direita, tentativa da do Bruno Ribeiro. Houve o corte do Alas César. Bola para fora. Tem lateral já o time do Linense. E descendo pela direita. De novo o Bruno Ribeiro. Toque pelo meio era para o Gilcinho. Não dominou. Insistiu o Fernandinho. Tirou de lá mais uma vez o César. Ainda o Linense. Vem de novo. Bola com o Lenilson. Ganhou pelo meio. Na sobra Gilcinho. A partida para fora. Pegou mal na bola. A lamentação aí do Gilcinho. A bola saindo à direita do goleiro Walter. Primeira tentativa. Primeira chegada da equipe de Lins. É posição de bola do Walter. Você ouviu a batida da bola. União Barbarense tenta descer. Brigou batata. Deu certo. A bola sobrou na esquerda. Brigando lá o Césinha. Falta cometida pelo atacante da equipe do União Barbarense. O árbitro chama a atenção dos jogadores. Chamando a atenção do banco ali do Linense. Aliás, esse é o banco do União Barbarense. Chamando a atenção. O juizão lá diz que... Você quer ver quem manda aqui? O Seneme. Ele que é um dos principais árbitros brasileiros. Já começou em Mirassol. Mirassol e Palmeiras. Jogo que o Sport TV está transmitindo. Começou São Caetano e 15 de Piracicaba. Ponte Preta e Botafogo. Bragantino e Tuano. São cinco jogos. A lei é claro aqui. São cinco jogos incluindo o Linense e o União Barbarense. Começaram às sete e meia da noite. Um pouquinho mais tarde a gente vai ter Corinthians e Penapolense. Paulista e São Paulo. Lá vem Barbarense. Bola com o Cezinha. Vai embora Cezinha. Chegou ali na marcação. Bruno Ribeiro recupera. Sai jogando a equipe de Linense. Barbarense recupera. Vai para o ataque. Passe do Bruno Pires. Saiu errado. Ele volta. Brigou ali com o Fábio Lopes. Ganha a equipe do Barbarense. O levantamento para a área. Tirou o Fábio Lima. Existe ainda o Barbarense. Pelo meio brigando o Alex. Bola sobra lá para o César. Mais à frente. O Cezinha. Do César para o Cezinha. Outra vez para o César. A bola passou. Vai ficar com o Bruno Ribeiro. Você viu aí a bolinha pintando na tela. Já saindo o primeiro gol da noite no Campeonato Paulista. Mirasol sai na frente. Mirasol 1x0. Marcos Vinícius fez gol contra. Mirasol 1x0. Palmeiras 0. Esse jogo lá em Mirasol. Pertinho de São José do Rio Preto. A cidade de Mirasol. Cerca de 15 quilômetros de lá. Palmeiras já começa perdendo. Mirasol começou a rodada na 16ª posição. Briga para fugir também das últimas posições. Tentava ir para o ataque o Neon Barbarense. O Linense recupera. Vai sair jogando a equipe de Lins. Lá vem o Elefante. E a falta marcada em cima do Lenilson. Falta cometida pelo zagueiro. O Juliano. Vai sair o primeiro amarelo. Não. O CNM só chama a atenção. Aquele amarelo verbal. Se é que a gente pode dizer isso. Né, Rivasol? Fica para a próxima, né? É um alerta. E aqui o Linense descia. O impedimento marcado. Não está valendo nada disso. Bola para a equipe do Neon Barbarense. Na verdade, o CNM tinha uma... Não. O CNM marcou o impedimento. Atendendo o assistente. O Marcelo Vangasse. Agora sim. O jogador do Neon Barbarense abateu o lateral. Bola com o Barbarense. Vem pela esquerda. Chegando o César na batida para fora. Vamos conferir o banco do Linense. Está aí o banco. O Rogério. Camisa 12. Marcelo. Ao lado dele. Leanderson. Tiaguinho. Dudu. João Salles. E Fausto. Esses os jogadores à disposição do técnico Bruno Quadros. Tenta apertar a saída de bola o Linense. União Barbarense tira de lá. aí, 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 ó. Trabalhando aí no Linense. Lançamento. Tarraxa. Vai embora. Tarraxa. Tentou o toque de primeira. Saiu o Walter. Goleirão da equipe do União Barbarense para ficar com a bola. União Barbarense tentava descer. A sobra ainda pela direita com o Alex. Na frente o toque para o Batata. O árbitro mandou seguir. Não. Ele deu a falta para a equipe do União Barbarense. O cocaído ali é o Cezinha. E a falta marcada. Vamos aproveitar para ver o banco do União Barbarense. Aí o banco do União. Kleber, goleiro. Ao lado dele tem o Júnior Goiano. O azul. O Goéber. André Cunha. Kayame. E Júlio. Esses os jogadores à disposição do Claudemir Peixoto. Técnico da equipe do União Barbarense. Falta para o União Barbarense. Vai para a cobrança Alex. Ele vai colocar essa bola na área. Ameaçou sair jogando curto. Agora sim ele levanta. Toque de cabeça. E a bola nas mãos do goleiro Leandro. E subiu para cabecear lá foi o zagueirão. A equipe do Barbarense, o Rafael. Já está de volta. Já põe essa bola de novo para o campo de ataque. Álvaro. Sai jogando perigosamente ali o Leandro. Abusou um pouquinho da sorte agora o goleirão do Linense. Toque do Elias na frente para o Lenilson. A inversão de jogo na esquerda. Matou no peito. Sai jogando ali o Fernandinho. Na frente o Fábio Lopes. Brigou por ela. Tira dali mais uma vez o Rafael. Vem para o ataque o Linense. Bola com o Tarraxa. Chegou para desarmar o Juliano. Põe a bola para fora. Escanteio. Escanteio para o Linense. Valeu o Fernandinho para a cobrança. Vai ser autorizado o Fernandinho. O Atro vai chamar a atenção para o empurro. Empurra na área. O Lenilson está lá. Com ele está ali o zagueiro Juliano. Camacho também por ali. É o Camacho quem está na marcação do Lenilson. O Lenilson é sempre perigoso. O Álvaro também vai para a área. O árbitro já chamou, já divertiu todo mundo. E o escanteio cobrado. Levantamento. Tirou dali o Brito. E a falta para a equipe do União Barbarense. Falta cometida em cima do Baquim. Placar de zero a zero. Vamos chegando a nove minutos do primeiro tempo aqui em Lins. O Almeiras está perdendo para o Mirassol. Um a zero. Os demais jogos também zero a zero. Lançamento do Tarracha. Chegou o Gilcinho. Tirou dali. O Rafael. Insisto. Ele nesse lançamento para o Fábio Lopes. Vai embora Fábio. Pintou o primeiro derrubado. O árbitro entendeu como jogada normal. Fica reclamando o Fábio Lopes. Torcedor também. Protesta aqui em Lins. Já já um lance para a gente rever aqui no Gilbertão. Desce o Linense de novo. E a falta marcada em cima do Fernandinho. Olha o lance de novo. Rivelino Teixeira. Eu acho que ele adiantou a bola, Reinaldo. E perdeu o tempo ali. Também não houve nada. Lance normal. Olha o Nenilson para o Tarracha. A bola ali nesse chegando. Cruzamento. Tiro a vaga. Botou. Fernandinho. Bateu em cima do zagueiro. A sobra ainda do Gilson. Ganha escanteio da equipe do Linense. Torcedor empurra. O time vai. Olha de novo o lance. Olha de novo o lance do Fábio Lopes. O jogador, o zagueirão. Tem a impressão até que ele teria colocado a mão no ombro. Mas não, ele levantou os braços. Escanteio cobrado. E a falta do ataque do Linense. Acertou o árbitro mais uma vez, Rivelino. É, foi exatamente isso. Se a sua narração foi correta, ele realmente levantou os braços. Então dá essa impressão que ele teria ameaçado colocar o braço ali. Mas acho que o Fábio Lopes adiantou. Agora veja que interessante, Reinaldo. Na teoria, o Linense é o favorito. Mas tem que transformar isso na prática. Até porque a equipe que dita o ritmo da partida, que vai ter que buscar as iniciativas, fica mais exposta. Mas não vai ser fácil o jogo para o Linense, não. Vem para o ataque de novo, União Barbarense. Tirou lá atrás o Álvaro. Pintando mais uma bolinha na tela. Mais um gol acontecendo no Paulistão. Caiu o Mirassol, 2 a 0 em cima do Palmeiras. Caiu marcando para o time de Mirassol. 2 para o Mirassol, 0 para o Palmeiras. 9 minutos do primeiro tempo lá em Mirassol. Olha o Linense descendo. Tentou matar Fábio Lopes. Saiu o Walter para fazer a defesa. Agora, o Palmeiras é o sétimo colocado com 25 pontos. Tem 4 a mais em relação ao Linense. Quer dizer, tinha antes do início dessa rodada. Agora tem. O Linense está indo para 22 com esse empate. Está com 3 pontos a mais no time do Palmeiras. Anapolense tem 20. Pega o Corinthians mais tarde no Pacaembu, às 10 horas da noite. Esse jogo começando. E o Mirassol está indo para 15 pontos. Nesse instante está juntinho ali com 15 de Piracicaba, que também tem 15. E o São Bernardo, que joga amanhã também com 15 pontos. Olha o Linense descendo. O Fernandinho. E o impedimento marcado. Subiu mais uma vez a bandeira. Marcelo Carvalho vangasse marcando o impedimento. Ivelino Teixeira. É um lance difícil, muito complicado, mas a perna esquerda dele está à frente, Reinaldo. Acertou o assistente. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Mais uma vez o Bavarense vai para o ataque, mais uma bolinha pintando. Será que é mais um do Mirassol? O que é isso, hein? Caiu de novo. É isso mesmo. 3 a 0, Mirassol. Em cima do Palmeiras. E um Barbarense descia aqui. Cezinha botou essa bola para fora. Temos 11 minutos lá em Mirassol. 3 a 0. Mirassol em cima do Palmeiras. Aqui ainda não saiu o gol, mas vai embora o Linense. Bola com o Lenilson. Levantamento para a área. Para o Fábio saiu, Walter. Tem um erro gravíssimo no meio de campo de marcação do Barbarense. O técnico Peixoto vai ter que corrigir. Os dois volantes, o Brito e o Bruno Pires, não marcam ninguém. O Brito corre atrás do Fábio Lopes, atacante do Linense. E se o treinador do Neon Barbarense não corrigir isso, toma o primeiro gol na sequência. Porque marca muito mal o meio de campo da equipe de Santa Bárbara do Mestre. Chegamos a 14 minutos do primeiro tempo aqui na cidade de Lins. Linense 0. 0 também para o Neon Barbarense. O Linense vai trocando passes ali no meio. A tentativa do lançamento do Álvaro para a corrida do Leandro Brasília. Pegou. E ganhou o escanteio. Esse Leandro Brasília correu. Correu muito. Não sai do cara do lateral, você fecha o lateral. Escanteio pro Linense. Vem pra batida, Gilcinho. Levantamento pra área. Pegou de primeiro o Elias e mandou pra fora. Pegou bonito o Elias que você vê voltando. Só que pegou muito embaixo da bola. É só tiro de meta. Premier FC. O melhor time do Brasil. É o seu. É o seu. É o seu. É o seu. De novo a equipe do União Barbarense tenta ir pro ataque. Lançamento pra área. Chegou pra atirar mais uma vez. Do outro lado lá o Bruno Ribeiro, ele voltava pra ajudar ali por dentro na marcação. Ele vai receber de novo ali pela direita. Vai embora o Linense. Bruno Ribeiro. Se atrapalhou com a bola, acabou perdendo. União Barbarense vai pro ataque. Foi lançado lá pela esquerda o Cezinha. Pelo meio pé de bola o Baquim. Cezinha tampou o cruzamento. Só que ele cruzou na entrada da área e o Baquim já tava lá na pequena área. Tava lá encarando já o goleirão Leandro. Tocou muito atrás. A bola fica com o Linense. Vai pro ataque. Mais uma vez a equipe de Lins. Lançamento por baixo pro Lenilson. Vai Lenilson. Tenta escapar ali do marcador. De cima dele tá o Camacho. Ele fica reclamando qualquer coisa do Camacho. Toca essa bola atrás. O Linense vem de novo. Tá racha no meio com o Gilcinho. O Fernandinho pediu. Recebeu. Mandou de longe. Walter pegou. E na sobra o Alex põe a bola pra fora. A tentativa do domínio foi. O jogador do Linense. Você vê aí de novo a defesa do Walter. Olha a pancada do Fernandinho. Belo chute, Fernandinho. E o Walter pegou. Lateral pra equipe do União Barbarense. Tentava ir pro ataque o Linense. Tenta ficar com a bola de novo. A sobra é do União Barbarense. E o Álvaro fica com ela. Reinaldo. Alessandro Jodara. Informação, Alessandro. O Rivellini identificou aí que a marcação do União Barbarense tá falha. E o Claudemiro Peixoto também acha isso. Ele pede a todo momento pra que o Bruno Pires e o Brito marquem mais pra frente. Pra frente da linha de campo. Tá aí. E olha o Fernandinho de novo. Vai embora Fernandinho. E o Clariô vai marcar. Gol! É do Linense no Gilbertão. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Fernandinho. Ele já havia arriscado um chute de meia distância antes. E aí ele fez essa jogada pra marcar o primeiro gol. Olha como ele escapa bonito. Bateu, houve desvio ainda no zagueiro. Tirando o goleiro Walter. Um para o Linense. Zero para o União Barbarense. Fernandinho marcou. Olha, Reinaldo. É exatamente isso. Os dois rolantes do União Barbarense estão brincando. Brito e Bruno Pires. Correndo atrás do adversário. Não marcam ninguém. E até é uma boa opção o ala direito Alex da equipe do Barbarense. Mas quando ele sobe, ninguém faz a cobertura. Tava na cara que o time de Lins tem o maior tempo de posse de bola. maior envolvimento e queria marcar o gol. E você já chamava atenção há muito tempo pra isso. O técnico também tinha a mesma preocupação. Mas não deu tempo de arrumar. Tá aí. Linense 1x0. Fernandinho. Esse resultado deixa indo o Linense. Com 24 pontos na oitava posição. E o Barbarense é o último com oito pontos. Tem o União Barbarense. Baquinho. Cruzamento. Tirou Álvaro. Fica com a sobra Alex. Voltou pra marcar ali o Fábio Lopes. Bota essa bola pra fora. Tem lateral o União Barbarense. E o Barbarense vai descendo. Tentando o Brito. Com Alex. De novo o Brito. Cruzamento vem. Fechado demais. A bola sai e vai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Reinaldo Lenilson tem uma posição tática interessante hoje na partida. Ele tem a função como um pêndulo. Hora cai pra esquerda. Hora cai pra direita. Essa é a movimentação que atrapalha a marcação do União Barbarense. Ele abre espaços justamente pro Fernando Lopes. Pro Fábio Lopes, desculpe. E pro próprio Fernandinho Gilcinho. Torcedor do Linense fazendo festa aqui no Gilbertão. Linense vem de novo. Gilcinho. Passe saiu errado. Recuperação do Bruno Pires. Lá na frente a bola chegando pro Cezinha. Cezinha vai levando. Leva vantagem a equipe do União Barbarense. Batata reclamava uma falta em cima dele. O Atro mandou seguir. Bola com Cezar. Tentava o Baquinho. Passe saiu errado. O Linense recupera e sai jogando. 1 a 0. O Linense tá vencendo aqui em Lins. O Mirassol tá vencendo o Palmeiras por 3 a 0. Vem de novo o Linense. Fernandinho. Ganhou bem Fernandinho. Tento cruzamento. Bateu no zagueiro e saiu. É escanteio. Escanteio pro Linense. Você vê o torcedor feliz da vida com esse resultado. E o Fernandinho pra cobrança do escanteio. É direito o levantamento. Subiu pra tirar ali o Juliano. Rebote fica com o Cezinha. Vai embora Cezinha. Encarou ali o Bruno Ribeiro. Toque no meio pro Alex. Alex chega. Na frente. Boa. Bola pro Baquinho. União Barbarense chega com perigo. Baquinho limpou. Bateu cruzado. A bola sai. Acabou saindo pela linha de fundo. Bandeira marcou tiro de meta para o Linense. Você viu de novo como chegou com perigo ali o Baquinho. O Alex lateral direito, o Ala direito é o jogador mais consciente. Talvez com a técnica mais apurada. É por ali mesmo. O União Barbarense vai forçar jogadas. E por isso que o Linense, o Lenilson, joga nas costas desse bom jogador do União Barbarense. Pra tentar surpreender no contra-golpe. É pro Batac, de novo, o União Barbarense. Batata. Tentativa do Cezinha. Boa bola na frente. O União Barbarense chega o cruzamento e o toque pra fora do Baquinho. De novo. Olha como vem o cruzamento do Cezar. O Baquinho toca nessa bola pra fora. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Vem pro ataque de novo. A equipe do União Barbarense, o Linense já tira. E a bola vai ficar de graça com o Valter. Acompanhe todos os lances da décima-sexta rodada do Paulista. No próximo sábado, tem Palmeiras e Linense. E no domingo, Oeste e Santos. Ambos às seis e meia. Jogos exclusivos do Premier FC. Tá pintando mais uma bolinha. E quem será foi o gol, hein? Caio faz o primeiro gol do Palmeiras em Mirassol. Verdão começando a reação. Será? Três para o Mirassol, um para o Palmeiras. Palmeiras tomou três gols com 11 minutos. E agora com 22 minutos faz o seu primeiro gol. Vai pro ataque de novo. A equipe do União Barbarense, o impedimento marcado. Tava voltando ali o Baquim. O assistente número dois. O Paulo de Souza Amaral foi quem marcou. Esse impedimento. E acertou. Reinaldo, o Bruno Quadros tem uma leitura de jogo inteligente, realmente. Ele coloca o Lenilson nas costas do principal jogador ofensivo do União Barbarense, que é o próprio Alex. E joga o Fábio Lopes pra cima do pesado zagueiro Rafael Silva. Ficar no mano a mano com o zagueiro do Barbarense vai ser problema. Aqui mais uma falta marcada. Falta em cima do Baquim. Bola pra equipe. União Barbarense. Vai pro ataque o time de Santa Bárbara do Oeste. Levantamento foi do Juliano pra área. Álvaro tirou. Insiste o União Barbarense. E o Baquim fez falta lá na frente. Tá marcada. Mais uma falta pelo árbitro Wilson Luiz Senemi. Ele que até agora apitou quatro jogos no Campeonato Paulista com uma vitória de mandante e três vitórias de visitantes. E agora ele mostrou dezenove cartões amarelos, nenhum cartão vermelho. Wilson Luiz Senemi. Tem lateral a equipe do Linense. Tá racha. Fábio Lopes caiu e ele tá mandando o Fábio Lopes levantar. Acho que não foi nada não. Mandou seguir o jogo. União Barbarense vai pro ataque. Mais uma falta marcada agora em cima do Bruno Pires. Sai jogando o União Barbarense. Bruno Pires pro Alex. Tá preso na marcação. Obrigado a voltar de novo com o Bruno. Chegou pra tocar na bola o Leandro Brasília. Bola pra fora. Lateral para o União Barbarense. O Leão da treze. E agora na briga do Leão com o Elefante. O Elefante tá mostrando que ele é o rei. Aqui na cidade de Linense. Aqui no Gilbertão. Tá vencendo por uma zero. Pintou mais uma bolinha na tela. Mais um gol no Paulistão. São Caetano com Jael. Faz o primeiro em cima do quinze de Piracicaba. Um para o São Caetano. Zero para o quinze. E você viu ali mais uma falta marcada em cima do Brito. Falta pro União Barbarense. Quem arrumou com muito carinho ali pra bater foi o César. É ele quem vai pra batida. Será que vai direto ou ele vai levantar? Tá mais por um levantamento pra área. Tá atento lá. Você vê o goleiro Leandro. Todo mundo sair da área. Levantamento vem. Tirou lá atrás o Álvaro. Sobra do Gilcinho. Empurrado leva vantagem à equipe do Linense. Bruno Ribeiro vem embora. Tirou o jogo na esquerda. Era pro Fernandinho. Tirou o Alex. Tava voltando o Baquim. Não. Condição normal. O árbitro mandou seguir. Vem Baquim. Ajeitou pro pé direito. Tá sem ângulo. Caiu. Não houve nada. Segundo o árbitro. Assistente adicional. Tava ali pertinho dele também. Lance normal. Só tiro de meta. Vamos ver de novo. Olha aí. Nada, né, Riva? Nada. Só achava, eu acho, que no lance. E tava impedido. E voltava. Tava claro. A gente aqui na cabine, a gente tem essa mania, esse gesto. A gente já acusava que havia impedimento, realmente. Tava voltando ali. A gente falava no momento aqui. Bandeira acabou errando. Pra sorte não deu em nada. Bola com o time do Barbaranço. E tirou o Bruno Ribeiro. A bola não saiu. Sai do gol pra fazer na defesa. O Leandro. É a décima quinta rodada do campeonato paulista. Aqui em Lins. Linense, um. Zero, União Barbarense. São Caetano tá vencendo 15 por 1 a 0 em São Caetano. Mirassol tá vencendo Palmeiras por 3 a 1 em Mirassol. Ponte Preta e Botafogo. Bragantino e Ituano. Zero mais zero. E a bola tocada pela linha de fundo. Na tentativa de mais um lançamento da equipe do Linense. A maior cobertura dos campeonatos estaduais está no Premier FC. E você ainda ajuda o seu time do coração. Parte do valor. Da assinatura sempre revertida para o clube. Assine já. Calma, calma. O União Barbarense tá numa situação complicada. Mas o torcedor tá aí, ó. Tem 5 torcedores do União Barbarense. Tem lá 2. deve estar, né, no tweet, tweetando por lá. Nem aí com o jogo. O União tá perdendo por 1x0. Boa, Rafael! Boa, Rafael! Ah, tem mais gente ali do União Barbarense. Você viu, né? Uns 15, 20 torcedores do União Barbarense. Tem escanteio a equipe do Linense. É o Fernandinho quem vai para a cobrança. Linense quer o segundo gol. Você vê a movimentação na área. Escanteio batido. A bola passa por todo mundo. E sai do outro lado. Não pegou em ninguém. É só tiro de meta. De novo o lance. Olha como passa a bola por todo mundo. Mais uma bolinha na tela. Pintando mais um gol acontecendo. Pedro Carmona faz o segundo gol do São Caetano. Olha o São Caetano reagindo. São Caetano 2, 15 de Piracicaba 0. O São Caetano tá reagindo no campeonato. Era o último colocado até outro dia. Já já a gente confere pra você a posição do São Caetano. Pra onde vai o time do ABC nesse instante. Que aqui desce a equipe do União Barbarense. O cruzamento, bola pra fora. Só tiro de meta. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Bola com a equipe do União Barbarense. Vai pro Batac. Levantamento vem pra área de novo. Bola saiu da direção da área. Vai sobrar com o Alex. Mais uma bolinha na tela. Mais um gol. Palmeiras com o Rony. Diminui o Verdão. Mirassol 3, Palmeiras 2. Fabelê Nilson. Pou a bola. Chegou o Fernandinho. Cruzamento. Subiu o Fábio Lopes. Walter tirou de lá. O goleirão saiu socando a bola. Confirmando o Mirassol. Marcos Vinícius, do Palmeiras, fez contra. O Caion marcou 2, 3 pro Mirassol. Palmeiras com o Caio e o Rony. Fazendo dois gols. Lá em Mirassol. Jael e Pedro Carmona marcaram pro São Caetano contra o 15. E aqui o Fernandinho fez 1 a 0. Pro Linense contra o União Barbarense. São os gols dessa noite. Reinaldo. Oito gols até agora. Alessandro Jodá. Depois que o Fernandinho fez o gol, ele tava aqui pela direita. Vim reclamar com o Bruno Quadros que nenhuma bola tava chegando pra ele. Aí o Bruno falou. Então se enfia lá na esquerda e pede bola. E agora ele tá lá, na esquerda, e toda bola cai no pé dele. Falta aproximação pro time de Linense. É isso mesmo. Se o Linense colocar a bola no chão, tiver um toque, fazer um 2. Envolve essa defesa do Barbarense, que é erra muito. E chega facilmente a meta do goleiro Walter. Agora se continuar esticando a bola, é fácil marcar. Vem pro ataque a equipe do Linense, Elias. Este é Álvaro. Na esquerda pro Fernandinho. Ele pede pra alguém passar. Passa aqui na esquerda o zagueirão, Fábio Lima. Lá na frente o Lenilson. Tentou cruzamento por baixo, tirou dali, põe pra escanteio, Alex. O torcedor do Linense pula, canta, vibra. Vem de novo pro ataque. A equipe do Linense. Lá pela direita tentou a batida pro gol. A bola saiu. Saiu. Fica pedindo o desvio. O Bandeira tá marcando o escanteio. Na tentativa do Álvaro. O Bandeira deu o escanteio pra equipe do Linense. Você vê de novo como o Álvaro... Ele bate. Se pegou, pegou de leve no jogador da equipe do Leon Barbarense. Escanteio já batido. Vem pro ataque. A equipe do Linense. Fábio Lima levantou. Tirou dali o Alex. Atrás, atrás. Vai embora, Serginho. Vai de novo, Serginho. Se ouve aí o técnico. O Claudemiro Peixoto. Falando com o Serginho. Não foi ninguém pra essa bola. A bola vai ficar de graça de novo com a equipe do Linense. As jogadas do Linão Barbarense, elas só evoluem quando realmente passam pelo Alex. O Alas, eu acho que ele poderia até ser deslocado pro meio. Que é um jogador que tem melhor condição técnica. Fora isso, é um time de muita vontade. Mas, realmente, falta a qualidade. Principalmente do meio pro ataque pro time de Santa Bárbara do Oeste. Mais uma vez, tenta ir pro ataque a equipe do Linão Barbarense. Uma falta marcada pra equipe de Santa Bárbara do Oeste bater. Você pode ver de novo o lance ali, conferir. Falta pra equipe do Linão Barbarense. Alex tá indo. Pra fazer. A cobrança ali pela esquerda. Ele ajeita a bola. Arruma o meião. Você vê ali ao fundo o técnico Claudemir Peixoto. Conversando com o Cezinha. E a falta vai ser cobrada pelo Alex. Dois homens só na barreira. Alex autorizado. Bateu direto o Leandro. Soca essa bola pra fora da área. Leandro Gazilha tentou o corte. O Barbarense ainda vai pro ataque. De novo o Alex. Cruzamento fechado. Gol! É do União Barbarense no Gilbertão. A batida de falto. Rebote. A bola sobrou de novo pro Alex. A impressão é que ele tentou cruzamento. Saiu o Leandro. E a bola caiu nas suas costas. Vai pro fundo da rede. E empata o jogo. União Barbarense aos trinta e sete deste primeiro tempo. Alex. O Linense tem um. Agora o União Barbarense também um. Aqui em Lins. Eu acho que o Leandro, goleiro do Linense, também achava que o Alex ia cruzar essa bola. Mas ficar esperando e torcendo não dá. Agora tá aí, Reinaldo. O Alex é o principal jogador do Leandro Barbarense. Leva o time nas costas. De uma maneira geral, o Barbarense até merece o empate. Porque o Linense não aproveita as palhas do time Santa Bárbara do Oeste. Você viu ali o Alex, autor deste gol da equipe do União Barbarense. Marcando o segundo gol dele no campeonato. União Barbarense faz o seu oitavo gol. Vem pro ataque de novo. A equipe do Linense. Alex, quem fica com a bola? Tomou um chega pra lá. Entrada forte do Leandro Brasília. E a falta marcada. Seneme marca a falta. Tá aí o torcedor do União Barbarense. Se anima um pouquinho mais. Torcedor que se deslocou de Santa Bárbara do Oeste aqui pra cidade de Lins. É porque vontade não falta a equipe de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, eu acho que é até mais consciente no ataque nesse momento do que o Linense. Lá vem outra vez a equipe do Barbarense. Se tentou Cezinha de longe. A bola saiu. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Tentava aí pro ataque de novo a equipe do Linense. Ainda o Linense. Lenilson recebeu. Mais atrás o Tarraxa. De novo tentou o lançamento pro Lenilson. Chegou pra cortar. Sai jogando ali o Juliano. Vai embora, Juliano. Tentou o lançamento. Recebeu lá do lado esquerdo. O Cezinha tentou ganhar. O Batata. Era o Cezinha mesmo quem tentava dominar ali pelo lado esquerdo. Você vê o primeiro cartão amarelo do jogo saindo agora pro zagueiro da equipe do Linense. Pro lateral direito, o Bruno Ribeiro. É, e o CNM aplicou a regra corretamente. Ele deixou a bola, empurrou o jogador. Foi uma falta violenta. Mas acertou. E lá vai o Alex, viu? O Reinaldo Porto. Ele bate falta, ele marca, ele cria o time. É o dono do time, todo é o Alex, hein? Vai, Alex, pra cobrança dessa falta. O goleiro Leandro tá preocupado. Um a um é o jogo aqui em Lins. Linense e União Barbarense. O Alex tá conversando ali. O Cezinha tá do lado dele. Os dois batendo papo. Deixou o Alex. Olha a batida. E a bola pra fora. Tanta conversa. Pra esse chute do zagueirão. Mandando essa bola pra fora. Quando pinta mais uma bolinha, saindo mais um gol. Leomiro faz o quarto gol do Mirasol. Mirasol, quatro Palmeiras, dois em Mirasol. Noite que promete muitos gols. São seis gols em Mirasol, dois gols em São Caetano, dois gols aqui, dez até agora. Tentava descer de novo o Barbarense. Brigava ali o Paquinho. A equipe do Linense se recupera. Vai de novo tentar o ataque. O lançamento deu em nada. De novo, União Barbarense tentava o lançamento lá pro Cezinha. Foi desarmado o Cezinha. Gilcinho vem pra dominar. Sai jogando o Gilcinho. A esquerda abertura. Vai embora pro ataque, Tarraxa. Tem dois na marcação ali no Tarraxa. A bola saiu. Assistente marca, lateral para o Linense. Último confronto entre União Barbarense e Linense foi pra série A2. Pela série A2 do campeonato. Dois a um pro Linense. Lá em Santa Bárbara e o Linense subiu. Foi campeão. Duas rodadas antes. Vem pro ataque, Leandro Brasília. Abertura na direita pro Bruno Ribeiro. Alcançou. Levantamento veio. Tentou o Fábio Lopes. O voleio ele tentou pegar ali. De pé direito. Acabou a bola saindo. É só tiro de meta de novo. Você tá vendo o lance? Ele foi atrapalhado na verdade pelo zagueiro. Que ameaçou e não foi, mas só de ameaçar o zagueiro acabou atrapalhando o Riba. É verdade. O jogo do Linense facilita a partida pro União Barbarense. Entendo que o jogo de hoje é favorável pra dois jogadores que estão no banco 3x0 na minha opinião. O Thiaguinho, que é rápido e cai pelas laterais. E o Fausto, que é referência na área. Porque os zagueiros do União Barbarense marcam em linha. E marcam com dificuldade. Mas isso é a missão que o Bruno Quasler deve estar analisando. De novo o Barbarense vai pro ataque. A condição é boa do Baquinho. Recebeu. Vai embora o Baquinho. Foi pra área. Ajeitou o pé direito. Leandro pegou. E vai pra segurar. O goleiro da equipe do Linense. Fernandinho foi lançado. Chega pra tirar o Camacho. Dois jogadores do Linense. Um do Linense e outro do Barbarense se chocaram numa disputa um pouco mais forte. O jogo vai ser paralisado. Você tá vendo aí. Olha a disputa. O Batata. E o Elias. Os dois num choque ali violento. Uma disputa dura. É a força desproporcional do Batata, número 10 do União Barbarense. Não precisava fazer isso não. Agora, Reinaldo. Finalzinho do primeiro tempo. Mesmo com alguns problemas, algumas limitações. Se tivesse que ter algum vencedor nesse primeiro tempo, eu não tenho dúvida nenhuma. Seria o União Barbarense. Em abril, o canal combate traz quatro edições do UFC com duas disputas de cinturão. Combate. Assine já. Finalzinho de primeiro tempo. Saindo mais um gol. Mais uma bolinha pintando. Mirasol faz o quinto gol em cima do Palmeiras. Medina. Mirasol. Cinco. Palmeiras, dois. E aqui, mais um minuto de acréscimo. O jogo vai a 46 minutos. O Alessandro Jodar já informou por essa paralisação para atendimento dos jogadores do Linense e do União Barbarense. Linense vai para o Batata. 45 e 40 já. Estamos caminhando para o final desse primeiro tempo. 1 a 1. Fernandinho fez primeiro aos 18. Zero Linense. Alex empatou. Aos 37. Seneme se atrapalhou ali com a bola. Gilcinho vem. Toque na frente para o Lenilson. Domina Lenilson. Ajeitou para o pé esquerdo. Tentou clarear. Não deu. Arrumou para o Tarraxa. Na frente. Gilcinho. Estava voltando. O impedimento marcado. Marcelo Vangassi. Marca o impedimento. O Seneme confirma. Está aí de novo. O lance para você. Não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo. A Ken Lins. Um para o Linense. Um para o União Barbarense. Começa o segundo tempo. Está valendo. A bola rola aqui na cidade. De Lins. É o segundo tempo de um para o Linense. Um para o União Barbarense. Confirmando. O Fausto. Com a dezoito. Entrou no segundo tempo. Para o lugar do Bruno Ribeiro. Camisa dois. Ele que inclusive tinha um cartão amarelo. O único cartão amarelo mostrado na partida até aqui. E Belino Teixeira. Essa mudança aí. Fausto. Mais um atacante no time do Linense. Eu já esperava também essa mudança. Mas acho que tem que vir mais. Tiaguinho tem que vir para o jogo também. Linense tem que implantar o seu ritmo. Impor o seu ritmo de jogo. Para não deixar o União Barbarense gostar da partida. Vem para o ataque o União Barbarense. O cruzamento e a defesa do Leandro. Pegou o goleirão. Comecinho de segundo tempo aqui em Lins. Está bem Linense. Fernandinho. Vai embora Fernandinho. Fez a volta. O cruzamento. Alex tirou. Rebote do Gilzinho. Tentava o Lenilson lá na esquerda. Afastou de vez o perigo ali o Rafael. Com essa mudança Reinaldo. Teoricamente o Elias vai cumprir a função de lateral direito. É uma improvisação. Vamos ver a leitura de jogo do Peixoto. União Barbarense. De repente para ele colocar um jogador nessa improvisação. Tentava ir para o ataque o Linense. Recupera a União Barbarense. Na esquerda César. Vai para cima dele na marcação. Deu duro ali. O Fernandinho ganhou a bola. Rebote era o Fábio Lopes. Vai embora Fábio. Tirou lá atrás o Brito. Domina Césinha. Tem dois na marcação. Elias chega para cima dele. Ele inverte tudo para o Alex. Vai descendo o Alex. Vai arriscar daí. Uma bomba. golaço do Barbarense. Alex aos dois minutos no segundo tempo. Se o primeiro ele quis cruzar e entrou. Dessa vez olha a vontade. Nesta bomba do meio da rua. A bola bate na trave e vai para o fundo da rede. Não deu para o goleirão Leandro. Dois para o União Barbarense. Um para o Linense. Vira o jogo. A equipe de Santa Bárbara do Oeste. É atitude, né, Reinaldo? Começou pela improvisação da defesa do Linense. Começou com o César. Foi inteligente. Virou completamente para o jogador diferenciado. O Alex é diferenciado no jogo. E vem para o ataque de novo o União Barbarense. Lá pela direita. A tentativa do cruzamento do Baquim. Tira a defesa do Linense. Leandro Brasília sai jogando com o Tarraxa. Placar de dois a um. Vira o jogo União Barbarense. Nesse instante o Lanterna é o Guarani. Com nove pontos. União Barbarense está indo para onze. Vem para o ataque o Linense. Levantamento. Tarraxa chegou de primeiro. Toque do Fausto. Gol! 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 É do Linense no Gilbertão. Fausto! Ele que entrou no segundo tempo na sua primeira participação. Faz o segundo gol do Linense. Empatando o jogo aqui em Lins. Fausto, camisa dezoito aos quatro deste segundo tempo. Dois para o Linense. Dois para o União Barbarense. O Fausto está ali para isso. É jogador em referência de área. Está ali para conferir. É artilheiro. Méritos para esse jogador. Agora, se o União Barbarense tem o Alex que é diferenciado, tem uma defesa que é um sono, hein? O que é isso? Vem para o ataque de novo. A equipe do Linense. O ato marca a falta do fundo. Fausto está ali conversando a distância com o árbitro. Não se conforma. E vai pedir desculpas ali para o zagueirão. O Camacho da equipe do União Barbarense. Está aí a festa do torcedor. A festa no interior. Uma festa de gols. Nesta noite. Dois a dois aqui em Lins. Seis a dois. Mirassol em cima do Palmeiras lá em Mirassol. São Caetano dois a zero no quinze. Mônico zero a zero. Por enquanto é Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto. Aliás, Pragantino também está empatando zero a zero com o Ituano. Aperta a equipe do Linense. Tirou de lá. O Rafael. A bola caiu para o Paquim. Vai embora o Paquim. Cezinha pede. Paquim arrumou. Procura espaço para bater. Está cercado. Está marcado. Foi desarmado. Na sopra a batida do Batata. E é só tiro de meta. Houve desvio ainda. Um árbitro. Está dando ali escanteio para a equipe do União Barbarense. É o Alex quem vai para a cobrança. Ele que fez dois gols no jogo. Autorizado o Alex. Tem bola para a área do Linense. Levantamento na segunda trave. Cezinha escorou pelo meio brito. Chegou para afastar ali. O zagueiro do Linense. O Tarraxa foi derrubado. Pelo Camacho. E a falta marcada para a equipe de Nines. Eu entendo que com a presença do Fausto Bruno Quadros pode até abrir mão do Fábio Lopes. Colocar um jogador mais rápido. Acho que o Tiaguinho seria essa opção. Vai para o ataque de novo a equipe do União Barbarense. Cruzamento feito. Chegou de cabeça a Baquim. Gol! É do União Barbarense no Gilbertão. O cruzamento da esquerda. O Baquim. Ele teve tempo de pensar. Se preparar para cabecear. E finalizar desse jeito. Você vê por esse ângulo a tranquilidade que teve o Baquim. para fazer o terceiro gol do União Barbarense. Três para o União Barbarense. Baquim aos sete minutos do segundo tempo. Dois para o Linense. Coisa foi tão fácil que o Baquim não precisou nem saltar. Ficou parado ali e só cabeceou. Muito mal o Linense na partida. Foi esquisito o jogo para a equipe de Lins. Entendo que a equipe está ansiosa. Quer marcar antes de se defender. Então é a velha história. Quer marcar o terceiro gol, mas não se preocupa com a defesa. Dá o que dá. De novo tentava o Linense. Tirou o Alex lá atrás. Tentou ligar rápido o ataque. O Baquim fazendo aí o seu primeiro gol. O Baquim fez. Havia marcado apenas sete gols. Em 14 rodadas. Só hoje está fazendo três. Vem para o ataque. Olha o Fábio Lopes ganhou. Encarou o goleirão. Walter saiu. Toca na bola. O goleiro é escanteio para o Linense. De novo para você. Olha o toque do Fausto. Fábio Lopes chegou. Cresceu o Walter. E botou para escanteio. Levantamento vem para a área de novo. Toque para fora por cima. E é só tiro de meta. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. O Linense depende muito das atuações do Lenilson. Quando o Lenilson não aparece muito no jogo, as jogadas também não saem. Então o Barbarense jogou nos erros do Linense. E o Linense não soube explorar os erros da Barbarense. Vem para o ataque o Linense. Lenilson tenta o lançamento. A bola vai ficar de graça com o goleiro Walter. Acompanhe todos os lances da 16ª rodada do Paulistão. No próximo sábado tem Palmeiras e Linense. Domingo, Oeste e Santos. Ambos às 6h30. 6h30 da noite. Jogos exclusivos do Premier FC. Lembra o ataque de novo o Linense. Leandro Brasília fez a abertura lá na esquerda por Carracha. À frente a tentativa era com o Fernandinho. Alex tirou. Vem para o ataque. A equipe do Linense de novo. Lançamento na frente para o Lenilson. Chegou cometendo falta o desce do Linense. O CNM marca falta para o Leão Barbarense. Vai mexer a equipe do Leão Barbarense. É aquele que o Claudemiro Peixoto vai mudar. Exatamente, Reinaldo. O Paquim fez o gol, mas vai sair. Vai entrar o camisa 17, o Kayame, que também é atacante. Um atacante por outro. Está aí a informação do Alessandro Jodar. Está saindo. Você vê o Paquim deixando o campo. Ele fez o terceiro gol da equipe do União Barbarense. que vence por 3 a 2. Divinada, Kenlins. Eu até fiquei na expectativa dessa mudança do Claudemiro Peixoto. Ele tirando um atacante. Se ele colocasse um volante agora para marcar, seria muito suíço. Mas correto. Tirou um atacante e colocou um outro. O jogo está esquisito do Linense, Reinaldo Porto. Bem, outra vez o União Barbarense para o ataque. Subiu ali o Kayame. Já desviando a bola, ficou com o Leandro. Passamos de 11 minutos do segundo tempo. Aqui em Lins. 2 para o Linense. 3 para o União Barbarense. Uma noite de muitos gols no Campeonato Paulista. Alessandro Jodar. Um diálogo muito interessante na saída do Paquim aqui. Ele vem para o banco, meio que reclamando. Mas o Claudemiro explicou. Você não disse que estava doendo? Sim, mas dava para continuar. Ah, eu só entendi que estava doendo. Falha de comunicação. É, falhou a comunicação. O Paquim foi para o banco. O Kayame para o jogo. Vem a equipe do Linense. Vem chegando ali o Fábio Lopes. Brigou, tocou para trás. Para ninguém. Deu de graça essa bola para o Batata. Apertando aí no Linense. O árbitro está marcando o tiro de meta. O último toque do jogador, Fábio Lopes. Premier FC, o melhor time do Brasil. É o seu. O ataque do União Barbarense. E chegando, brigando ali na frente. Serginha ganhou bem. Serginha foi para a área. Caiu, não houve nada. Bola com Elias. Bola com o time do Linense. Libertadores. A maior e melhor cobertura é no Sport TV, o canal campeão. Mais uma bolinha pintando na tela. Mais um gol acontecendo nesta noite. 15 de Piracicaba faz o primeiro lá no ABC com Pedro Paulo. Diminui. Dois para o São Caetano. Um para o 15. Vem o Barbarense, Kayame. Fez o toque para o Cezinha. Pintou mais um. Ele bateu. A defesa do Leandro que coloca para escanteio. Chegou mais uma vez a vontade. A equipe do União Barbarense serviu de novo. Como o Cezinha recebeu. Bateu. E o Leandro acabou salvando. É, mas o Bruno Quadro vai ter que reestruturar essa equipe. Depois que ele tirou o Bruno Ribeiro lateral direito. abriu uma avenida, que é a Avenida Santa Bárbara do Oeste. Ele tem que corrigir a sua equipe, porque o Peixoto aceitou. E a leitura dele de jogo é perfeita. Explora a improvisação. Escanteio para o União. Cezar levanta essa bola para a área. Ela passou por todo mundo. Tenta alcançar o Cezinha do outro lado. Quem pega é o Gilcinho. Sofre falta. O Abdo Mar que vai sair amarelo. Vai, já bota a mão no bolso ali o CNM. E o cartão amarelo. Mostrado para o jogador Cezinha. Da equipe do União Barbarense. O segundo cartão da partida. A bola acabou saindo na tentativa do Fernandinho. O bandeira estava ali em cima. Marcou a saída de bola. Posse de bola para a equipe de Santa Bárbara do Oeste. que vence o jogo. 3 a 2. Brigando o Leandro Brasília ali pelo meio. Nesse instante o União Barbarense espera o Linense praticamente no seu campo de defesa. Elias. Gilcinho. Tentou a inversão do outro lado para o Tarraxa. Chegou o Tarraxa. O impedimento marcado. Paulo de Souza Amaral. Você está vendo aí o assistente. Marcando o impedimento do outro lado do Tarraxa. Rivelino Teixeira. Olha. Para não exagerar. No mínimo na mesma linha. Para mim não havia impedimento. Tem pressão até. Olha aí. De novo. Bem de trás. Está batendo um pouquinho atrás. Parece que bem de trás realmente. O Paulo de Souza Amaral. Marcou errado portanto esse impedimento. E o Seneme confirmou. Você vê o treinador da equipe do União Barbarense. O Claudemiro Peixoto entregando a bola para o Alex. Que deixou para alguém bater o lateral. Não tem pressa não. Vence o jogo por 3 a 2. Já passamos de 15. Vamos chegando a 16. É o segundo tempo aqui em Lins. Noite de muitos gols no Paulistão. São 8 gols em Mirassol. 5 gols aqui. Mais 3. Na cidade de São Caetano. E 2. Nós temos os 2 0 a 0. Vem descendo para o ataque de Novel. Caio Me quem recebe. Ele atrasou para o goleiro. O Leandro agradeceu. E sai jogando. Acabou recuando para o goleiro. Caio Me teve a chance. A equipe do União Barbarense. Segue 0 a 0. Ponte Preto e Botafogo. 0 a 0. Bragantino e Ituano. Daqui a pouco 10 da noite. Corinthians e Penapolense. Paulista e São Paulo. Vem para o Batacu e Linense. Abertura na esquerda. E o corte feito ali pelo Juliano. Lembrando que o Penapolense pega o Corinthians. Com essa derrota o Linense pode ser ultrapassado. Caso o Penapolense vença o Corinthians. E deixar o G8. Caiu muito de qualidade. E como é previsível a falha do Linense. É na esquerda da sua defesa. Ou melhor. Na direita da sua defesa. Lado esquerdo é ataque do Barbarense. E tem mudança. Está saindo o Lenilson. E entrando o Tiaguinho. Camisa 15. Atacante. Está aí mais um atacante. Lenilson. Um atacante com um gás. Entrando ali o Tiaguinho na equipe do Linense. Na informação do Alessandro Jodar. Repórter Premier FC aqui na cidade de Lins. Tiaguinho entrando com a 15. Foi mal o Lenilson hoje, Reinaldo. O Tiaguinho deve suprir essa posição na ala direita aqui. Mas vai continuar tomando bala nas costas. Porque ele é atacante. Isso para consertar aquela alteração. Quando ele tirou o ala. O lateral Bruno Ribeiro. Foi infeliz na mudança. Na minha opinião. Ele tirou o lateral e deixou desguarnecido. Totalmente. Até agora são 18 gols. Marcados. Tem apenas três partidas. Porque os outros dois jogos estão 0x0. Mas fazendo uma média. Já que temos cinco partidas acontecendo nesse horário. Temos mais do que três gols por jogo nesta noite. Vem para o Bataque Linense. Gilcinho, Fausto. Escapou bem o Fausto. Sofreu a falta. Leva de vencida. Tiaguinho. De novo o Gilcinho. Levantou para a área. Sai do gol. Para fazer a defesa do Walter. Aí o goleirão. Do Neon Barbarense. Mais uma bolinha na tela. Décimo nono gol da noite. E o William. O artilheiro faz o primeiro gol da ponte preta. Contra o Botafogo. Um para a ponte. Zero. Para o Botafogo. E o William. Vai abrindo aí na artilharia. Nove gols. Tem o William. Atacante da ponte. Vem para o Bataque. De novo o Gilcinho. Pelo meio o Leandro Brasília. Abertura. Para o Tarraxa. Vem chegando o Tarraxa. Volta a jogada com o Leandro Brasília. Gilcinho soltou a bola para o Tiaguinho. A marcação dele ali. O Brito. O Rafael também chega para cortar. Mais uma vez a defesa do Neon Barbarense. Insiste o Linense lá pela esquerda. Vai descendo o Fernandinho. Cruzamento para a área. Sai do gol. Para fazer na defesa o Walter. Já liga rapidamente o ataque. A posição é boa. Só que o Elias. Conseguiu de cabeça recuar essa bola para o Leandro. Vem de novo o Linense. Gilcinho na frente para o Fábio Lopes. Tentou dominar. Estava de lado. Chega para cortar ali. O zagueirão Rafael. Da equipe do Neon Barbarense. Atenção, escanteio cobrado. E o árbitro está marcando a falta ali no ataque do Neon Barbarense. No ataque do Linense. Vamos, vamos. Bola com a equipe do União Barbarense União Barbarense tem dois jogadores Com a camisa 5 em campo O Brito estava com a 7 Acho que ele não tinha camisa para voltar Botou a 5 e tem um zagueirão lá atrás O Rafael Também com a 5 Olha aí o Brito Ele chegou, levantamento vem para a área Para o Flávio Lopes E o impedimento marcado Dessa vez acertou o assistente ali O seu Paulo de Souza Amaral Mais um gol saindo No campeonato paulista Bragantino com o Lincoln Faz o primeiro gol Contra o Ituano 1 para o Bragantino 0 para o Ituano Não temos mais 0 a 0 Nesses jogos que estão sendo realizados agora Vem para o ataque de novo A equipe do Linense Tentava o Tiaguinho Chegou para tirar mais uma vez A defesa do União Barbarense E a falta marcada Agora sobre esses dois números 5 Flagrado Corretamente por você Tem que comunicar o quarto ar Isso não pode A não ser que o Sinem Está de acordo E que ele consegue controlar Dois jogadores com a mesma numeração Isso já está impedindo a regra Vem para o ataque de novo A equipe do União Barbarense Alex lá na frente Cayame de novo Alex Chegou para dividir por baixo E comete falta O zagueirão da equipe Do Linense Foi o Álvaro quem chegou O árbitro marca essa falta E na sequência ali A confusão Alex O Cayame O Elias chegou ali para cima Saiu o cartão para o Álvaro Na jogada Inclusive no lance da falta Uma falta violenta Ele pode ter visado a bola Mas para mim Em alguns outros lances Só merecia até uma expulsão E o número 5 Elias Deu uma cabeçada Que se o Sinem viu Merece tomar o cartão também Uma falta muito forte Está começando a perder o controle O time do Linense O Cayame chegou O Elias também Ele vai mostrar cartão Vermelho para o Elias E vermelho para o Cayame Correto Cabeçada pela agressão Depois da falta A gente recuperar a imagem O Elias Acabou dando uma cabeçada No jogador do União Barbarense Acho que só mereceu O cartão vermelho O Elias E o Atro Para Não desagradar nenhum Nem outro Botou os dois para fora Está expulso O Elias Olha o lance ali A dividida A falta do Álvaro Que recebeu o cartão Por essa entrada Olha como ele chega Deveria ser o vermelho Já aí O Riva já disse isso E na sequência Olha o Cayame Ele está com o cotovelo Primeiro ele acerta Com o cotovelo Aí o Elias Vai dar a cabeçada Agressão Muta os dois expulsos Que está expulso E vai cumprir Suspensão de novo Ele fez falta em Ribeirão Preto E agora vai fazer falta Pela expulsão também No jogo aqui E no próximo Tem falta A equipe do União Barbarense É o Alex Quem está tomando posição Ali para a cobrança Olha o Alex A barreira agora já aumenta Era dois na primeira cobrança Agora são quatro jogadores Se bem que a falta é frontal Está preocupado O goleiro Leandro Alex por ali Agora o árbitro percebeu A camisa cinco Do Brito E a camisa cinco Do zagueiro Rafael O lance que a gente já falava Cerca de dez minutos atrás O atropar o jogo agora Para que alguém troque a camisa Pode entrar com a dezessete Com a vinte e cinco Se não tem a sete Não tem problema Mais dois Com a camisa cinco Isso não pode Olha Reinaldo Eu peço até licença Ao telespectador Mas isso é um absurdo O Wilson Luiz Seneme É um árbitro Mas é um absurdo também Por parte até do clube Isso aqui é para o futebol profissional É brincadeira Essa falta de organização Tem falta a equipe do União Barbarense O Alex está ali pertinho para a cobrança Tem também ali O Bruno Pires O Bruno Pires está um pouquinho mais atrás Cezinha está por lá Vai para a cobrança Vai para a cobrança Dessa questão do futebol profissional Fui eu que tive que avisar O quarto árbitro Dessas duas camisas cinco em campo Isso é inadmissível Realmente tem coisas que não podem A gente deixar passar batida E o capitão do time Errou Errou feio Todo mundo errou O árbitro errou E o clube também Isso não pode acontecer É Com 27 minutos Ele volta com as 7 Demorou 27 Para que o árbitro Tomasse essa providência Temos duas expulsões Já aqui em Lins As duas primeiras expulsões Do Seneme no campeonato E mais uma falta marcada Se ele marcou a falta Tem que mostrar o cartão Foi uma falta forte também Cartão amarelo Para o Brito Por causa da camisa De número cinco Ele acabou tomando O cartão amarelo E agora A chegada dura Do Alex Em cima do Gilzinho Pé acima da bola Lance para cartão O Riverino está dizendo Aqui não saiu o cartão Nesse lance Tem falta A equipe do Linense Está ali o Fernandinho O Gilzinho Já deixou a bola O Tarraxa Está por lá também Um pouquinho mais atrás O Leandro Brasília Que pega forte 2.922 Pagantes Aqui em Lins Vai para a cobrança De falta Tarraxa Também Fernandinho Os dois ali São cinco homens Na barreira Autorizado o Tarraxa Para a bola E a defesa Do goleiro Walter Com estilo Goleirão Tranquilo Se movimentando E fazendo a defesa Para a equipe do União Parvalense Já coloca a bola Em jogo O Linense Recupera Lá atrás Tirou De qualquer jeito Fábio Lima A bola A bola vai ficar De novo Com o zagueirão Juliano Rifou Para o ataque Essa bola Tirou Álvaro Vem para cortar O Tiaguinho Vai na velocidade Pelo meio Dudu Tiaguinho Está aberto Pé de bola Recebe Insiste Tiago Caiu Não houve nada Jogada normal Foi na bola O zagueirão Do União Barbalense Tiaguinho volta Para marcar Estranhou Caiu o Camacho A bola fica de graça Para a equipe Do Linense Reinaldo Se o Claudemir Peixoto tiver um pouquinho De coragem De colocar seu time Para tentar definir Esse resultado Ele coloca um atacante Aqui no lado esquerdo Porque mesmo com todas As mudanças Que o Bruno Quadro fez Ele tem que buscar O empate Persiste a falha Aqui no lado direito A improvisação De não ter um marcador Nessa posição Para o ataque A equipe do Linense Bola com o Tiaguinho Este é o Dudu E o novo Camacho Tira a bola Para a equipe Do União Barbarense Solta pelo meio Caiu ali O jogador Do União Barbarense O Batata Colocou a mão na bola Deu essa impressão O Atro manda seguir O Linense Tem a posse de bola Tarraxa Fernandinho E a falta Em cima Do Fernandinho Mais uma entrada Dura Está sentindo O jogador Do União Barbarense Você vê o árbitro Conversando com os jogadores Essa primeira entrada Do Alex Em cima do Fernandinho A segunda já E depois o choque Entre o Alex E o Brito O Brito ficou sentindo O Alex fez um strike ali Bola com o time Do Linense A batida No meio Do Gilcinho Continua caído Ainda o jogador Da equipe Do União Barbarense É o Bruno Pires O Linense Vai para o jogo Levantamento Vem para a área Tira de novo Afastou lá atrás O zagueiro Rafael Sobra do Gilcinho No meio A tentativa Era com o Dudu Tirou o Brito Completa ali atrás O César Tira Do César Para o Cezinha Daí para o Alex Escapou bem No meio de dois Bola vai para o Cezinha De novo Alex Autor de dois gols Da equipe Do União Barbarense De novo o Cezinha Tentativa Era mais à frente Não entendeu Bruno Pires A bola fica Não entendeu Batata A bola fica com o Linense Sai jogando errado Vem descendo Bola com o César Tentou Ganhar na entrada Da área Fica reclamando De uma falta O Apro manda Seguir o jogo Diz que nada aconteceu Bola com o Linense Bola com o Fernandinho Vai embora Fernandinho Dudu Os dois times Com dez em campo Kayame e Elias Kayame do União Barbarense Elias Do Linense Foram expulsos Tem falta A equipe de Lins Tem pressa o Linense Já vai começando A bater o desespero Na equipe do Linense O torcedor Começa a pegar no pé Tudo começou em festa Agora nem tudo é festa Muito ao contrário Tem falta o Linense Para tentar devolver A esperança Nessa bola Parada O Tiaguinho O goleiro Walter Chamando a atenção Da defesa Autorizado Tiaguinho Levantamento Para a área Esperava a bola Fausto Corta a defesa Do União Barbarense Vai dar contra-ataque Vai embora Alex Se manda Toque na direita Esse é Batata Escapou Batata Tem o Alex de novo Ele experimenta De longe O Alex não se conforma O goleiro Leandro faz a defesa Tem tudo Para matar o jogo O União Barbarense Pela instabilidade emocional Pelo mau posicionamento Do time do Linense Em abril O canal Combate Três quatro edições Do UFC Com duas disputas De cinturão Combate Assine já Vem para o ataque Linense Foi acionado Ali pela direita O Tiaguinho O levantamento Vem na primeira Trave Nas mãos Do goleiro Walter Premiado UFC O melhor time Do Brasil É o seu Bola com o time Do Linense Vem Gilcinho Cortou lá atrás Sai jogando O Juliano Acabou perdendo A bola Tem mais uma bolinha Na tela Pintando Tem mais um gol Já já Informação Para você Desce o Linense Vai o Dudu Patinou Escorregou Caiu Não houve nada Segue o jogo Aqui na cidade de Linense Mais um gol Acontecendo No Paulistão 15 de Piracicaba Empatando lá em São Caetano Com o Danilo Sacramento 2x2 São Caetano E 15 Vai mudar A União Barbarense Está saindo Camisa número 8 Bruno Pires E vai entrar O camisa 14 O azul Tem escanteio Linense Você viu ali o azul Está saindo O Bruno Pires O azul está entrando A segunda alteração Na equipe Do União Barbarense União Agrícola Barbarense Tiaguinho para a cobrança Do escanteio O levantamento Na primeira trave Tira a defesa Do União Barbarense Vai dar contra-ataque Dispara já Alex São dois contra dois Vem chegando mais um agora O Alex vai embora Tocou na frente Para o César Só que tocou Do lado errado Aqui do lado esquerdo Batata Estava pedindo essa bola O César estava pedindo Essa bola Do lado esquerdo Também Batata Ele está um pouquinho Mais recuado Agora ajudando Ali a sua defesa Mais uma falta Marcada Para a equipe Do Linense E vem aí Mais uma alteração No União Barbarense A última Do União Barbarense No jogo Terceira alteração Vai entrar O André Cunha Com a camisa Número 16 Vai sair O 11 Cezinha Entra Um meia No lugar De um atacante Aí mais uma alteração Você está vendo Está deixando Gramado o Cezinha Está entrando André Cunha André Cunha Aquela lateral Da ponte Do Palmeiras Agora é meia A idade vai chegando O jogador Vai ali para o meio Falta cobrada Levantamento para a área Chega para tirar A defesa Uma falta Já marcada No ataque Do Linense É mas eu entendi Essa mudança Do Peixoto Ele é meia Mas sabe cair Pela lateral E vai jogar Desse lado aqui Para pegar Desprevenida A marcação Errada Do Linense No segundo tempo O empate Do São Caetano Contra o 15 Lá E essa vitória Do União Barbarense Aqui O União Barbarense Está pulando Da vigésima Para a décima Sétima posição São Caetano Nesse momento É o décimo oitavo O Sorocaba O Atlético Sorocaba Décimo o nono E o Guarani A lanterna Do campeonato É o último colocado Guarani que joga Amanhã à noite Contra a equipe Do Oeste Jogo marcado Para Itápolis E no meio da rua A tentativa Do Gilcinho Falta O goleirão Foi para o canto Direito E espalmou Para o lado E o Alex Completou Tirando dali Está aí o Gilcinho Vem Linense De novo Cobrança Do lateral De novo A bola sai Mais um arremesso Cobrado Pelo Fernandinho Esse é o Álvaro Vai embora Álvaro O goleiro Walter está mandando Todo mundo Sair da área Vem Linense Com Tiaguinho Tentou o cruzamento Afasta Tira Dali O Brito Põe a bola Para fora Tem duas bolas Em campo Leandro Brasília Vai colocar a outra Agora para fora Enquanto isso Vai pelo meio O Gilcinho De novo A bola volta Para ele Gilcinho Vai levando Para o meio Tentou o lançamento Para a área De graça Para o goleiro Walter Repõe a bola Em jogo O goleiro Da equipe Do Barbarense A bola volta Pelo meio Vamos chegando A 39 minutos Desse segundo tempo Com o resultado Da Ponte Preta Que está vencendo O Botafogo O Ponte Preta Nesse momento É líder São Paulo Joga daqui a pouco Ainda Vem para o ataque O Linense Tentativa do Dudu O corte feito A bola vai sobrar Com a equipe Do Barbarense Aqui pela esquerda Tenta se mandar E a falta marcada É em cima do César E vai sair o cartão Para o Tiaguinho Aí mais um amarelo No jogo Tiaguinho recebendo Também o cartão amarelo Premier FC O melhor time do Brasil É o seu A saída de um lateral De ofício Mexeu Toda a estrutura De marcação Do time Do Linense Agora o Linense Só vê a possibilidade De empatar o jogo Uma jogada individual Uma bola parada E vai correr Seriamente o risco Tomar o quarto gol No eventual contra-ataque Dois para o Linense Três para o Nião Barbarense O jogo aqui Em Lins Aqui no Gilberto Sequeira Lopes O Gilberto Vestia de novo A equipe do Linense Volta de novo A equipe do Linense Para o ataque Bola com o Tiaguinho Passamos dos 40 Fernandinho Vai embora Fernandinho Tentou a linha de fundo Fernandinho O cruzamento Vem para trás O toque para fora É só tiro de meta Que chance Teve agora o Gilcinho De novo para você Olha o Fernandinho Escapou O cruzamento E o Gilcinho Botou para fora Essa grande oportunidade Premier FC O melhor time do Brasil É o seu Vem para o ataque André Cunha Tentou toque de calcanhar No Leandro Brasília Tirou Tem lateral Barbarense A maior cobertura Dos campeonatos estaduais Está no Premier FC E você ainda ajuda O seu time do coração Parte do valor Da assinatura É revertida Para o clube Assine já Em lateral A equipe do União Barbarense Último confronto Entre o União Barbarense Foi em 24 de abril De 2010 Pela Série A2 Do Campeonato Paulista O Limense venceu Lá em Santa Bárbara Por 2 a 1 E foi campeão Antecipadamente Subiu Para a Série A1 Do Campeonato Paulista Depois daquele jogo Hoje aqui A equipe Do União Barbarense Que perdeu em casa Está vencendo fora de casa Está dando o troco E diga-se de passagem Se confirmado o resultado Justo Tecnicamente Talvez o Limense Tenha até Jogadores com Um poderio maior Mas hoje Não mostrou isso aí não O União Barbarense Mostrou muita garra E disposição Vem para o ataque Tiaguinho Tentou a batida Mandou para fora Torcedor Acaba vaiando Ali o Tiaguinho Não gostou Dessa finalização E é só tiro de meta Para a equipe Do União Barbarense Chegamos a 43 Dando mais uma passadinha Nos resultados Para você São Caetano E 15 Piracicaba 2 a 2 Palmeiras Está perdendo Para o Mirasol 6 a 2 Os gols todos No primeiro tempo Ponte Preta 1 Botafogo 0 Neste momento Ponte Preta É líder São Paulo Joga daqui a pouquinho Bragantino 1 e Tuano 0 E aqui Linense 2 3 para o União Barbarense E o Linense Vem Quero gol de empate Fernandinho Deixou para o Gilcinho Levantamento Para a área Afastou Camacho Volta a bola Com Leandro Brasília Carimbou ali O André Cunha Bola volta Com Gilcinho Fabio Lima Faz o levantamento Tiaguinho chega Antes dele Chegou para atirar Ali O azul A bola volta Com o Linense E o chute Para fora Torto Longe Torcedor não gosta Está aí o Gilcinho E está aí o torcedor Aí já é instabilidade emocional No intervalo a gente já destacava O Linense vem jogando mal Já não é de hoje Está tendo uma queda brusca Na competição E olha O prejuízo do Linense É o seguinte O Bragantino está vencendo o jogo Está jogando Contra o Ituano Vence por 1 a 0 E nesse momento Assume a oitava posição O Linense está fora do G8 21 pontos tem o Bragantino 21 tem o Linense Nos critérios O Bragantino Levando a melhor Está na frente Vem o Tiaguinho por baixo Boa bola para o Fausto Dominou Tentou dominar Não deu Foi desarmado E o Camacho Bota essa bola para fora Não quer saber de brincar Ali na área não Primeiro o Rafael cortou Depois o Camacho Botou para a lateral Para escanteio O Linense vai ter mais 4 minutos Para tentar voltar para o G8 Agora nós temos 45 O jogo vai 49 Olha o escanteio Levantamento do Tiaguinho Chegou para tirar ali O César De novo vem o Linense Gilcinho Levantando Fausto subiu Com ele subiu Brito Tem lateral A equipe do Linense Dudu Vai embora Dudu Álvaro Todo o time do Linense no ataque São 10 contra 10 Tivemos um expulso de cada lado Levantamento para a área Subiu Gilcinho De cabeça Agora sobra para o Fausto Ele não aproveita Tirou O Rafael completa mais uma vez O Camacho Terminou O Bragantino 1 E do ano 0 Em Bragança Paulista Bragantino Oitavo Colocado Linense é o nono Precisa do gol Para voltar na oitava posição Gilcinho Vai embora Gilcinho Clareou Está cercado Abriu para o Fernandinho Levantamento Saiu E o toque de cabeça Para fora Linha de fundo É só tiro de meta Quem tentou Um toque de cabeça Foi o Dudu E o torcedor do Linense Está procurando alguma coisa Está procurando ali Uma jogada Que possa levar o Linense Ao gol de empate Riva É Uma eventual bola parada Uma jogada individual No conjunto Não funciona mais não Agora é uma vitória importante Para o Neon Barbarense Tem um jogador diferenciado Alex para mim O destaque do jogo O ala direito Vem para o ataque De novo a equipe Do Linense Dudu Toque mais atrás Para o Gilcinho Abertura para o Thiaguinho Vem Thiaguinho Vem Linense Busca do terceiro gol Temos 47 e 2 Para terminar O árbitro Wilson Luiz Seneme Prometeu o jogo Até Os 49 minutos Olha o Thiaguinho Dominando Recuou Para o Leandro Que tira da liga Torcedor quer pressa Estamos chegando A 47 e meio Um pouquinho mais De um e meio Para terminar o jogo Aqui Um e meio agora Leandro Brasília Gilcinho A inversão de jogo Ele procurava o Tarraxa Deu certo ainda Quem desce lá É o O zagueirão Fábio Lima Agora sim o Tarraxa De novo o Fábio Lima Estava marcado Foi obrigado a recuar Vamos chegando a 48 Vamos entrar No último minuto De jogo Aqui em Lins No Gilbertão 2 para o Linense 3 para o Nião Barbarense Barbarense vai conquistando Uma importante vitória Tirou de lá o Alex O jogador que o Riva Estava destacando Fez 2 gols Desarmou Armou Puxou contra Ataque Está lá agora para defender Vem de novo o Linense Brito Completou ali O André Cunha A bola volta de novo Gilcinho vai para o ataque A última chance Quem sabe Já passamos de 48 e meio Pode ser este o último ataque Tarraxa Atento cruzamento A bola sobrou com o Fernandinho Gilcinho está na área Levantamento saiu para o Fausto Afastou de lá O Rafael O Camacho Quem subiu na verdade A sobra do Linense Álvaro Vai terminar o jogo Aí está Fim de jogo Aqui No Gilbertão Um em Lins Vitória do União Barbarense 3 para o União Barbarense 2 para o Linense União Barbarense Sai da última posição Linense Sai do G8 Nesse instante Vamos ao gramado Com o repórter Alessandro Jodar Vamos conversar com o zagueiro Álvaro Um dos líderes do elenco Álvaro Jogamos 10 minutos do primeiro tempo Depois Perdemos a ordem Né Momentos que Nosso time está adaptado aqui em casa Pressionado dentro do campo do adversário Acabava que não conseguia fazer a pressão Abrir o espaço entre a defesa e o ataque Conseguiam jogar pelo meio de campo Né Fizeram dois gols de segunda bola São coisas que dentro de casa não podem acontecer E acabou acontecendo Temos todas as possibilidades para classificação Vamos continuar brigando por isso Agora chegando a vez de tranquilizar todo mundo E lembrar que tem um jogo difícil no sábado